Música O Campo Centro-Oeste em Divinópolis também recebeu o 12º Congresso de Produção Científica e Acadêmica da UFSJ. O evento teve duração de 5 dias e vários alunos tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos elaborados na universidade. Música A extensão universitária junto com o Ensino e a Pesquisa constituem as três dimensões acadêmicas da universidade. E a extensão dessas três dimensões é aquela que proporciona a interação da universidade com a sociedade, que tem um papel importante na transformação social. E o que a gente tem dito, a extensão contribui não só para a formação técnica do aluno, mas principalmente para a sua formação como cidadão, como pessoa, como pessoa que preocupa em ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. Uma satisfação muito grande, né? Eu não esperava, na verdade, porque são muitos trabalhos e a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz porque foi um trabalho que eu me empenhei. E isso é uma prova de que o trabalho da iniciação científica junto com a formação profissional dá um caráter muito mais amplo para a visão da saúde e isso beneficia em todas as áreas. Não só na saúde, como na tecnologia, isso traz recursos. Música Eu acho que esses programas devem ser incentivados porque é uma maneira do aluno também sair um pouco da sua graduação, né? das suas limitações e expandir um pouco a sua mente e poder investir em programas que incentivem tanto a promoção de saúde no município quanto o incentivo à pesquisa dentro do campus mesmo. Vale também para as novas propostas, né? Talvez um possível mestrado futuramente. Vou ter que passar por isso outras vezes. E eu achei muito bom fazer esse primeiro teste durante a graduação. E eu achei muito bom fazer esse primeiro teste durante a graduação.